Fala galera da rádio 100% jogos de sinuca, tranquilo? Gente, vou estar passando a seguir aí a grande final do torneio de sinuquinha de Brumar do Bahia Que aconteceu dias 7 e 8 de julho de 2018 Bugu de Contendas vs Charles de Vitória da Conquista Esse torneio foi realizado pelo nosso amigo Pedro de Guajeru Também conhecido como Pedro do Abacaxi A organização de Danilo Lemos do Bola 7 de Vitória da Conquista Divulgação Rádio 100% Jogos de Sinuca Tranquilo? Chega dando voadura no like E no final do vídeo a gente fala mais sobre os próximos eventos da rádio mais top do Brasil Tamo junto! Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinuca Estamos aqui em Brumar do Bahia 8 de julho de 2018 na mesa Charles de Vitória da Conquista ali de Vermelho vs Gugu de Contendas Aqui de Preto Disputando a grande final do torneio de sinuquinha de Brumar do Bahia Julho de 2018 Primeira partida em andamento Torneio aí Que está pagando uma premiação garantida de 5 mil reais Organização aí Do nosso amigo Danilo Lemos de Vitória da Conquista Realização Pedro de Guajeru Também conhecido como Pedro do Abacaxi Tá ali atrás do Charles O Pedrão Primeira partida em andamento Lembrando aí Que o torneio de Brumado teve presença de alguns dos tacos mais fortes do Brasil Wilson Pastor Ariel de Brasília Catrina Coelho de Ubar Frank de Barreiras Estiveram por aqui Nenhum deles Escaparam Escaparam Pra melhor dizer Ficaram pelo caminho Gugu De Contendas aí Dando a tacada Está enfrentando o Charles De Vitória da Conquista Na grande final Premiação garantida de 5 mil reais Estaremos em Ilhota Santa Catarina Dias 21 e 22 de julho de 2018 Todo mundo marcando presença Catanduva São Paulo 27, 28 e 29 de julho de 2018 E o Tio Gugu Tá matando ali Mais que o Estádio Islâmico Na cabeça do Charles De Vitória da Conquista Olha a bola do Charles Grande aparição aí De Gugu De Contendas Nas ondas Da Rádio 100% Jogos De Sinuca Enfrentando o Charles De Vitória da Conquista De Vitória da Conquista Abração a toda a galera Que marcou presença Aqui No Torneio Sinuquinha de Brumada Bahia Julho de 2018 Ao pessoal que acompanhou As nossas transmissões ao vivo Lá Pela nossa página do Facebook Tamo junto Pessoal aí que sempre procura Pelas nossas lives Nossas transmissões Saiba Que são feitas Lá Pelo Facebook Da Rádio E vai tentar ver Será a primeira partida Gugu de Contendas Nossa O que que aconteceu ali Gente Fui até olhar a bola lá Se cobrir Ganhou Não Deu certo 1 a 0 Gugu de Contendas Eu achei que tinha sido Alguma coisa Lá dentro da caçapa Que tinha enganchado a bola Mas o Gugu Venceu a primeira partida Pra cima do Charles De Vitória da Conquista Viu pessoal Realmente Tá jogando muito Gugu De Contendas Nesse torneio Romar 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 Abração mais uma vez Aos amigos Danilo Lemos De Vitória da Conquista Que trabalhou aí na organização Desse grandioso evento Ao Pedro de Guajeru Realizador desse evento Também conhecido como Pedro do Abacaxi É É Eeeh. Tá matando as bolas todas aí, o Gugu de contendas. Olha o que ele fez. Tá matando as bolas todas. 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 Danilo aí. a todo o pessoal. tá matando as bolas todas. todos eles. tá matando as bolas. tá matando as bolas todas. todas essas coisas. tá matando as bolas. tá matando as bolas todas. 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 Amém. 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 Amém.